1, 2, 3, 4 Moça, sai da saqueada Você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que é O que a vida aprontou Nessa vez Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir E tentar te convencer Que a vida é como mãe Que faz o jantar E obriga os filhos A comer os vegetais Pois sabe que faz bem Que a morte é como pai Que bate na mãe Oh, meus filhos Tô prazer De brincar Como se não houvesse amanhã Mas tudo bem Nem sempre estamos na melhor Moça, ninguém é de ferro Somos programados pra cair Amém Música Música Amém.